Meu problema é formar as frases. Eu tenho essa dificuldade. Eu nunca fiz cursos antes. Eu gosto muito de ser desafiada. Eu gosto. E foi através do Instagram que eu vi você. Que legal. Nada por acaso nesse mundo. Isso. Workshop. Agora eu quero falar. Entender melhor. Eu quero falar. O que você pensou quando você ouviu me dizer aprender inglês em seis meses? Eu pensei que isso é impossível. Eu pensei que eu não poderia. Eu tenho dúvidas sobre isso. Eu pensei que seis meses em escolas tradicionais são cinco anos. Então, é um pequeno período para aprender uma outra língua. E eu sou uma pessoa prática. pessoa e eu precisava aprender direto para o ponto. Quando eu vi sua apresentação, eu me deu uma chance. Sua matéria. Em seis meses, eu percebi que é possível. Eu comecei de um nível básico. Eu não poderia dizer muitas palavras ou palavras. Hoje, eu fui capaz de falar, escrever, essas conversas totalmente em inglês. E eu compreendo isso. Então, é ótimo. Foi ótimo para mim. E eu não consegui fazer isso. Outro ponto. Você disse que você estava muito chique. Sim. Como você descobriu sua shyness? Eu acho que durante o processo. Eu perguntei minha shyness. Porque eu estava falando em casa, em casa. E eu falo com meus amigos em inglês. É muito bom. Nós nos sentimos gratuitos. Nós nos sentimos gratuitos. Não, não, não. É totalmente gratuitos. Não é uma coisa que mais sofrendo. Então, eu estou muito grata. Você está gratificada. Obrigado.